Música Te falo tanta coisa enquanto tento segurar a lágrima Quem insiste em cair? Dentro do meu carro abo vidro e antes de ir embora Eu te digo, olha aqui, ainda vou te esquecer Escreve aí Cheguei um casador de cara com sua foto Uma ducha e um vinho pra acalmar E eu penso, vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim que eu volto É só você fazer assim que eu volto Eu volto É que eu te amo e falo na sua cara Se tirar você de mim não sobra nada O teu sorriso me desmonta inteiro Até num simples estalar de dedo Talvez você tenha deixando eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Fraco demais para continuar Juntando forças pra poder falar E eu volto E eu volto E eu volto É só você sorrir E eu volto É só fazer assim Que eu volto Que eu volto Que eu volto Que eu volto Chego em casa do de cara com sua foto Uma ducha e um vinho pra acalmar E eu penso, vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim Que eu volto É só você fazer assim Que eu volto Que eu volto É que eu te amo e falo na sua cara Se tira você de mim não sobra nada O teu sorriso me desmonta inteiro Até num simples estalar de dedo Talvez você tenha deixando eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Fraco demais para continuar Juntando forças pra poder falar Que eu volto É só você sorrir Que eu volto Que eu volto É só fazer assim Que eu volto 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 형